Aqui para a nossa tela, ele que está chegando na nossa programação, Alex André, trazendo também sempre insights importantes para a gente. Bem-vindo, Alex. Bom dia, boa semana. Bom dia, Paula. Boa semana. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no BMC News. Obrigada, Alex. Eu estava até falando com a Ariane, tentando entender um pouco se de alguma forma a sinalização de um bloqueio das contas públicas ali traria para o mercado uma sinalização de fato de preocupação com a questão do fiscal. A gente tem visto um grande debate político ainda nessa reta final, antes do recesso acontecendo em Brasília, até mesmo com essa expectativa da equipe econômica tentar, junto com o Congresso ali, trazer aquele montante para compensar a desoneração da Folha. Há uma grande expectativa de que talvez isso só aconteça para agosto, mas enfim. Uma das possibilidades que a equipe econômica está levantando seria a CSLL, colocando ali de fato essa proposta do governo, não é o que parece que o Senado acha plausível neste momento em vir falando exatamente sobre isso, mas que seria ali pelo montante relevante. Mas eu queria entender um pouco da tua leitura, Alex. Se você acha que esse tipo de estratégia pode prejudicar de fato alguns setores, prejudicar até mesmo a competitividade dessas empresas, investimentos no setor privado, como que você enxerga os impactos de uma possível taxação da contribuição social de lucro? Paula, mexe num tema sensível porque são três setores impactados. Então, comércio, indústria, prestação de serviço 9% de alíquota, serviços financeiros em geral com 16% e bancos com 21%. Todos esses setores que já são taxados, enfim, esse aumento de taxação, você acha que isso não vai ser sentido pelo consumidor? Os bancos ainda vão aumentar os spreads para os clientes. Então, ou seja, os spreads que já são altíssimos, em algumas linhas já são os maiores do mundo, e isso vai passar para o consumidor final, não só para a pessoa física, mas para a pessoa jurídica, para todos os clientes, de uma forma progressiva em relação a essas taxas. Então, ou seja, eu vejo uma preocupação muito grande em relação à taxação da contribuição social sobre o lucro líquido. Por outro lado, uma discussão sobre a produtividade, acho que é o que vem sendo pouco discutido entre os entes ali, entre os políticos, eu vejo que a questão da produtividade é muito mais profunda do que taxar, e depois de taxar, falar assim, vamos criar aqui um fundo, um fundo nacional para um desenvolvimento de alguma tecnologia específica, que não é algo que está sendo discutido, está sendo discutido para quê? Para pagar a conta, ou seja, está sendo discutido para cumprir um possível rombo que já está dado no futuro. Se a gente olhar lá para frente, a foto é muito feia. Então, acho que o governo vai ter que arrumar de alguma forma sim, Paulo, que não tem como ter essa desoneração e não cobrir por outro lado. Agora, a gente tem que achar qual vai ser o encaixe, e a briga vai ser feia, porque a contribuição social sobre o lucro líquido mexe com os bancos e o lobby é muito forte. Então, o Senado, como você já comentou, ou seja, a gente sabe que o Senado já se opôs, porque a gente sabe que a briga sobre essa contribuição é muito complicada. Mas, por outro lado, estava sendo até discutido, fugindo um pouco aqui do tema, em relação à Zona Franca. Zona Franca ainda que deve ampliar ainda mais os benefícios fiscais. Então, ou seja, poxa, o aumento das benesses fiscais, por algumas regiões que já são privilegiadas, e isso realmente é tão produtivo quanto em deixar de arrecadar de uma região que já tem grande benefício fiscal, por outro lado, em arrecadar ainda mais setores que trazem fomento para o país, como bancos, por exemplo, que trazem crédito, ou seja, que trazem acesso à produtividade, que é um intermediador dessa roda da economia. Então, essa que é uma pergunta que eu sempre faço. Ou seja, quem está sendo privilegiado, principalmente pela questão de taxação, por uma questão de tributos em isenção fiscal, acaba tendo um lobby ainda mais forte, alguns setores da economia, e a gente consegue observar outros setores que não têm ali o mesmo balanceamento em relação à importância de contribuição para a economia como um todo. Então, por exemplo, a gente sempre estava falando da última semana que eu estava participando aqui, Paulo, só para terminar essa resposta, praticamente um terço vai colocar aqui serviços, que é a contribuição do PIB. E a gente está falando que a parte de contribuição social sobre o lucro líquido vai aumentar a sua parte de serviços, que hoje já é 9%. Ou seja, produtividade não é a palavra correta para se dizer aqui em relação ao aumento de impostos, claramente. Até porque, desculpa rapidinho só, Felipe, até porque quando a gente fala ali dos impactos em serviços, você citou ali a Zona Franca, me fez lembrar toda a discussão também da reforma tributária, a gente vê ali que os serviços acabam ficando com um dos mais prejudicados, não tem esse lobby, essa força talvez que a gente viu dos frigoríficos, do setor da frente parlamentar ali do agro, que é muito forte, que conseguiu os seus interesses serem mais atendidos. E serviços já é visto ali como uma das cadeias que vão ser mais impactadas na reforma, da nova reforma tributária. Aí eu já aproveito e pergunto, viu, Alex, você falou um ponto importante, né? A gente vê o quanto o Congresso brasileiro, ele tem dificuldade de dizer não aos lobbies. O quanto os interesses privados, ou quem tem força maior ali para gritar, acaba ficando, né, esses interesses acima do que é o bem ali para o Brasil. É, porque isso já está entrenhado na política há muitos anos, né, Paula? Então, independente de governo de esquerda e direita, As figuras são as mesmas há muitos anos, né? Então, o Poder Executivo, ele muda a cara, mas quem realmente faz a legislação ali como um todo, vota por isso, né, tanto o Congresso como o Senado, são os mesmos. E, por outro lado, acho que o protagonismo conta muito, né, Paula? Quem é o protagonista de serviço no Brasil? É muito segmentado, né, é muito pulverizado, né? Não tem uma figura só, né, como a gente vê ali, está falando de proteínas. Até o JBS, até a própria Marfric pode contar, outras empresas listadas são grandes, né? Tem outras empresas que não são listadas, mas são muito fortes também. O agro também tem os seus grandes conglomerados, né, grande parte deles não estão listados, mas faturam bilhões. Então, acho que a consolidação conta muito, né? Acho que não só pela competitividade, mas também por uma questão de lobby, né? Ou seja, a empresa é mais forte, ela tem um market share maior e ela consegue ditar politicamente os seus interesses de uma forma muito mais abrangente do que um setor que é totalmente pulverizado e totalmente regionalizado, que no caso, o serviço, o mesmo serviço que é oferecido em São Paulo, não é o mesmo, provavelmente, no Nordeste, no Sul, né? Posso falar que diversos tipos de serviços, tá? Diversas camadas, diversos setores, tá? Então, acho que é uma grande dificuldade de consolidação e também, claramente, isso que vai acabar sobrando e acaba trazendo algo muito ruim para a nossa produtividade no país. O Alex, ainda nesse sentido, toda essa questão de risco fiscal segue bastante no radar, segue bastante no cardápio do mercado, que vai oscilando e trazendo essa volatilidade. Mas a gente vê o Ibovespa subindo 11 dias consecutivos, o juro futuro, uma leve queda, mas mesmo assim ainda precificando, talvez no fim do ano, 11%. A gente está tentando ver um copo cheio onde existem pontos específicos e muito importantes ainda a serem discutidos nessa questão fiscal? O mercado sempre exagera para os dois lados, né, Felipe? Então, acho que quando nós vimos ali o Ibovespa, abaixo dos 115, o mercado estava também projetando algo extremamente catastrófico. É ruim o cenário? É ruim o cenário para o Brasil, né? O cenário não é de sal de brigadeiro, muito pelo contrário. Mas essa alta, né, de 11 altas seguidas, algo que nós não víamos há muitos anos, também são altas, também não tão fortes assim, né? A gente vê um dia subindo 0,05, aí conta com uma alta, né? 0,2, né? Mas mesmo assim estamos ali no 130, né? Aproximadamente ali 130 mil pontos ali, aproximadamente isso, no Ibovespa. E o Ibovespa é uma grande proxy, claro, né? Quando a gente fala em relação a sentimento do investidor. Claro que o sentimento melhorou na margem, mesmo que as discussões sobre a materialidade da questão fiscal ainda não estão endereçadas. Como a Paula falou, ainda vai ter o recesso no meio do caminho. Isso atrapalha bastante, muita coisa ser jogada para frente, vai ter mais dúvidas do que respostas. Mas é óbvio e evidente aqui, né? Que a gente já falou aqui, traz diversos especialistas para comentar, que grande parte desse sentimento, pessoal, é sentimento, ou seja, isso não é número específico, né? Ou seja, o mercado reage a falas, a expectativas. E o Lula, principalmente, deixou de atacar o Banco Central no curto prazo, né? Ou seja, vários riscos que estavam sendo colocados em relação a sentimentos de mercado acabaram serem muito arrefecidos, Felipe. Mas não significa que a vontade do Lula não vai ser a mesma que ele comentou há 3, 4 semanas atrás. Só deixou de falar. E quando ele deixa de falar, o mercado começa a esquecer, né? Então, o mercado é pouco racional e muito emotivo nessas movimentações de mercado. E realmente, se vai ditar o crescimento de lucro das empresas, né? Ou seja, realmente, se isso vai traduzir em crescimento de resultados, né? E isso justifica um múltiplo maior a ser pago pela Bolsa, e sim, uma valorização do índice, aí realmente vai ser toda essa conjuntura macroeconômica e o desempenho das empresas especificamente. Mas hoje, acho que essa discussão também é muito macro, né? Acho que tem também, não pode deixar de falar, que de tempos pra cá, né? Essa discussão de juros nos Estados Unidos agora começou a ficar mais óbvia. A gente, ontem, né? O Paulo já deixou bem claro também esse setembro. Então, acho que os Estados Unidos contam um pouco também. Bom, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse tema, viu, Alex? A gente precisa...